Enquanto aguardava o primeiro atendimento, o Tobi recebia carinho e amor. E a expectativa do mágico para receber ajuda a quem ele mais ama nessa terra estava a mil. Estou muito assim, emocionado, entende? Porque ele é minha família. Eu só tenho ele de família. Então, a expectativa é muito forte. Meu coração está acelerado muito forte. A expectativa é muito gostosa. A expectativa é muito, muito, muito gostosa. Estou gaguejando. Logo, o mágico Sandro e o Tobi foram atendidos pelo doutor Tiago, do Hospital Veterinário São Francisco de Assis. Primeiramente, eles conversaram sobre o que o Tobi estava passando. Ele tem que ser febre à noite e começa a não comer nada. Só comidinha, eu adulando. Só frango. Para ser examinado, o Tobi ficou quietinho para que os veterinários pudessem entender o que realmente estava acontecendo a ele. O Tobi passou por um exame físico e durante essa análise já temos uma boa notícia. Antes estavam pensando que ele estava com um tumor e não é bem assim, né doutor Tiago? O que já foi detectado aí? Então, a gente tem uma boa notícia porque fizemos os exames físicos nele e os exames físicos detectaram. A gente fez um toque e uma avaliação na região perianal e ele tem uma hérnia perianal e não um tumor como havia dito, né? Então, essa hérnia é mais tranquila da gente tratar. O tratamento é de forma cirúrgica e a gente vai, com certeza, ter provavelmente um sucesso no tratamento dele. A gente vai fazer um ultrassom, vamos fazer os exames de sangue para ver se ele está apto para o procedimento cirúrgico, né? Para entrar para um centro cirúrgico de maneira mais segura. Fazendo esses procedimentos, geralmente com dois a três dias ele consegue ter alta clínica e pode ir para casa e fazer os procedimentos curativos em casa e conosco. O doutor Tiago fez uma coleta de sangue no cachorro e agora ele vai ficar internado para a cirurgia. A gente fica bastante feliz, deu tudo certo, a avaliação clínica mostrou para a gente que ele tem uma fragilidade muscular, então realmente o tratamento, como o doutor Tiago falou, é cirúrgico e a gente fica bem feliz com isso. Em forma de agradecimento, Sandro fez uma mágica para os veterinários que estão ajudando ele. Preconceito não, racismo não, respeito, respeito ao nosso povo. Saí lá inteiro, porque acredito no país melhor, que essa mensagem não vai parar, a minha mensagem não vai parar, de amor, de paz, que eu sei que trabalhei no meu país assim com 10 milhões de alunos no Brasil inteiro. Tanta emoção é por causa do momento de vida em que o Sandro está passando. Ele viaja ao Brasil mostrando apresentações artísticas de mágica. E aqui em Goiânia, todo o equipamento de trabalho foi roubado. O Tobi é a família que ele tem e foi tirado da rua há cinco anos. O cachorro passou a fazer parte das apresentações que o mágico fazia nas escolas e desde que ele ficou doente, o Sandro não conseguiu mais trabalhar. Hoje em dia, os dois moram em uma van estragada, que está estacionada na Avenida Circular, no setor Pedro Ludovico. E é para lá que o Tobi deve voltar quando receber alta do tratamento. Eu te amo, vou te amar para sempre, tá bom? E Deus te abençoe, Deus te guarde, tá? O que a gente puder fazer para ajudar, a gente tem que fazer. É obrigação nossa. Uma pessoa que perde tudo e tem só um animal que ama, e o animal corresponde, esse amor mostra o tanto que o animal é fiel ao dono mesmo, né? E é muito emocionante saber que o Tobi está junto com ele. E o que precisar, a gente vai fazer para o Tobi ficar bem.